Então, eu tenho um desafio, é fazer esse toque, é menos de uma hora, vamos lá ver o que vai dar. Queremos fazer uma foto fechada. Olá galera, tudo bem? Eu estou amando as fotos, as fotos estão sensacional, tá? Você, por favor, faça essas fotos, vale a pena, se inscreve no canal aí, nosso amigo. O que você faz isso! Tenta, 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 tenta! É interessante notar que não desaparece E nem está diretando com o solo Nós estamos aqui em um solo intenso Preste parabéns Obrigada Obrigada, gente Estamos tirando fotos Cagatas É isso aí Aqui, olha Dessa aqui, olha Não consigo ver Essa também Mas eu tenho essa aqui Essa Essa Mas olha essa Eu gostei também Dessa aqui, olha Que você É essa Está sendo difícil agora Fazer a seleção das fotos Yes, eu estou vendo Umas seleções aqui, olha De maneira Exatamente Estou escolhendo aqui, galera Mas não tem jeito Terá a gente que escolher Tem que escolher alguma Mas eu quero todas É isso aí Vamos ver como é que as fotos ficaram Não tem jeito Se inscreva no canal. Nosso amigo.